A hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maradá, o melhor que há! Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou! E Pitú, viva a resenha, se viver não dirija! Moção! Aí dentro! Lá, 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 moção está no ar! A puleira, vem, vai começar! Lá, 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 lá! Com alegria no coração, eu tô ligado na hora do Moção! Chama, 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 chama na grande papai! Começou, começou a fuleira, a partir de agora eu quero ver o estrago! O programa Altamente Marromelo! Hoje o programa dá só um filé do lado que o boi não deita! Tem Procon! Hoje tem Fala, Moção Responde! Muita fuleiragem, participação, você participa aqui no Zap! É oito, cinco, DDD, nove! Nove, nove, oito, quatro, meia, nove, meia, nove! É o programa pra você que tá arrumando motivo pra comer um pudim sozinho! É você que tá acabando o casamento porque lembrou que seu marido lhe negou uma coxinha em noventa e nove! Zap, Zap do Moção! Ei, do bichinho de agora, é hora do alô! Quero ver quem tá mandando mensagem pra ganhar aquele alôzinho! Salme da pipoca, vai! Alô, Moção Potência, que é o Deniso, que é de Belas Vista da Araguaia, município de Floresta da Araguaia, cidade do Abacaxi, aí dentro, dá um ligado aqui, direto, manda um alô pra nós aqui! Ai, doce, Fedorino! Agora a minha derrota, a minha potência, o homem que tá mais sofrido que tênis de maratonista! Fora o saco! Moção, aqui é a massa de Brasília, passa um áudio pra mim, eu sou sua fã, meu amigo, eu adoro ouvir você! Nós somos sua fã número um, Moção! Ô, Caba Bruto! Pense numa bichinha bruta! Choro, surpresa! Ela que é a administradora do grupo, o prato é de pedreiro, mas o coração é de mocinha! Pense! É uma draga! Alô, Potência! Aqui é região de encomendas de Janaúba, Minas Gerais! Manda um alô pra nós aí, Moção! Tchau, obrigado! Chama a minha potência, Luminas Gerais, rumo à potência psicológica, nuclear, pélvica! Ele que é a funaudióloga que ensinou o William Bonner a dizer... Boa noite! Oi, Moção, eu queria dizer que eu gostaria de te conhecer e pro seu programa! Já tá no meu programa, sua fenômena! A mulher que trabalha mais que o Botox de Gretchen! Pense, né? Choro na panturrilha, sua príncipa! Fala, Moção! Manda aí o meu áudio aí, Moção! Aqui é da capital de Terezina! Manda um alôzão pra gente aí, pra toda a capital de Terezina, Moção! Obrigado! Falou! Abraço, minha potência! Bora, meu Piauí! Essa é a terra! Abençoada, Piauí! Alô, Terezina! Toda a região! Obrigado pela audiência! Esse aí é o homem mais simpático que Uber de primeira viagem! Tchau, uau, 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 Moção! O fenômeno está no ar! São notícias! Você é bem informado aqui no Moção Notícias! Presta atenção! Você não presta! Não presta! Primeira notícia de hoje, Catrânia! Ai, Bill Gates lembra que a tecnologia existe para facilitar a vida das pessoas! É verdade, facilita mesmo! Que antigamente a gente tinha que colocar vassoura atrás da porta pra espantar visita chata! Hoje em dia é só desligar o Wi-Fi! Não é não! Mais uma, Catrânia! Para Bruno Galhaço, na vida não existe quase nada garantido! É quase nada! Mas uma coisinha certa! Teu vizinho nunca vai ter o mesmo gosto musical que você! Moção Responde! Responda na hora! Mande sua pergunta pra cá! Mande por áudio! Manda aí! 8 5 é o DDD! 9 9 8 4 6 9 6 9 9! Vamos ver os áudios que estão chegando aqui de pergunta! Vai, chama, chama! Moção, boa tarde! Olha só! Eu estou desempregada, solteira e cheia de dívidas pra pagar! Me dá um conselho aí, Moção! O que eu faço da minha vida? Ih, eu não reclamo não! Tu tem a vida que todo mundo sonha! É solteira e nem precisa acordar cedo pra trabalhar! E tem mais! Essas dívidas aí são mais românticas que muito homem no meio do mundo! Porque, pelo menos, tu as dívidas manda cartinha todo mês! Cadê o homem que fica mandando cartinha? E tem mais! Se algum inferido fica querendo saber quem é que lhe manda essas cartas, você diz que é correspondência do teu cruce! O Seu Paulo César é vulgo SPC! Oi, Moção! Meu nome é Lorena e eu sou aqui de Cuiabá! Eu gostaria de saber qual é a sua dica pra eu chamar a atenção do cruce! Beijo! É porque ela não prestou atenção, assim, nos movimentos corretos da arte da conquista do acasalamento do cruce! Você já experimentou latir pra cachorro na rua? Isso aí é primeira de luz pra chamar a atenção do cruce! Precisa transportar medicamentos e materiais hospitalares no Ceará e Nordeste? Não perca tempo! A transportadora Ceará Express é a solução! Rapidez e confiança no transporte de encomendas é com a Ceará Express! Siga a gente no Instagram! Arroba Ceará Express! Ou faça um orçamento pelo nosso zap! DDD 859-821-0039! Ceará Express! Pra mandar e chegar... Chegou! Oba! Ó, ó, vem da paz e eu me vou dizer... Não quer... Não quer... Não quer... Não quer... Não quer dizer... Diz que não precisa de uma cumba maior do que a inveja! Ó, ó, ó... Alô? Eu queria falar aí com Dona Vilma! Quem é que tá falando? Ô, pô amiga! É sobre os trabalhos que ela faz! Eu queria conversar com ela! Que trabalho? Eu não tô sabendo de qual trabalho que você tá se referindo não, meu amigo! Eu sei os trabalhos que faz vizquinhas, que desfaz, que mexe com galinha! Não é granja não, sabe? Mas é uns trabalhos com galinha! Não, mas não existe trabalho dessa natureza não, compadre! Aí, como é o pagamento? É quando a pessoa voltar, a gente paga, é? Alô? Ô, pô, Dona Vilma? Quem tá falando? Dona Vilma, quem me indicou a lugar pra senhora foi pagadar! Ele disse que a senhora fazia uns trabalhos bem feitos, não era? Ô, gente! Que coisa é essa? Aí eu queria trazer uma pessoa de volta em 24 horas pra vir aqui em casa e me dar um banho! E essa pessoa era você! Mas vai se enxergar, caba safado, você quer que eu denuncie você pra polícia, seu cachorro? Tenha vergonha, tenha vergonha na sua cara, deixa ele incomodando os outros! Alô? Ei, Vilma, pega aqui pra ver se eu tô carregado! Meu amigo, se você não tem o que fazer, vai se lascar, viu? Tu tem gosto! Se você não achou um macho ainda que c***a, seu c***a, põe procure o que fazer, deixa a sua bandidagem, viu? Que eu não gostei dessa frescura, não, viu? Aqui é coisa de respeito, né? Pra não tá com fuleiragem, não! Vamos parar com essa palhaçada, hein, que é o melhor que você faz, tá bom? O teu corpo fechado é mais aberto pra outras coisas, né? Vai tomar no seu c***a pra enxer seu c***a de c***a, seu viado! É disso mesmo que entra aí! Ô, rima aí, ó! Que crente! É demais, 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 é demais É a Bidena, é a Bidena, é a Bidena, é a Bidena, dá pra acontecer, é a Bidena, dá pra acontecer, é a Bidena. De lateu, de lateu, de lateu. De lateu, de lateu, de lateu. De lateu. Eu tô ligado no programa do Moção. O pernome do estado mora. Procon, do Moção. Reclamação é aqui no Procon do Moção. Deus tem que cozinhar o juízo do pão, reclama, mande sua reclama, é aqui. Mande sua reclamação aqui no zap, é o 85DDD9. 9984-6969. Escutem aí, reclamação que tão chegando aí, vai, chama. Moção, eu quero reclamar que tô trabalhando demais, minha vida tá uma barra, me ajuda aí. Uma barra. Se a vida tá uma barra, se a vida tá uma barra, que pelo menos seja de chocolate. Não reclame não, e deixe de dir, de dir, de dir, e me ajude a segurar essa barra, que é gostar de você. Eu quero reclamar da minha preguiça, cara. Que todo dia, todo dia de manhã, eu vou ter uma porrada nervosa com ela, mas ela sempre ganha. E aí, Moção, como é que eu faço pra resolver isso, hein? Mago, não reclame não, senão você vai se cansar. Olha o estresse. Pra que lutar contra a preguiça? Tu não é nem faixa preguiça em jiu-jitsu pra tá lutando. Aproveite, potência, e vá dormir. E se você tivesse de beleza o que tu tem de sono, tu era mais lindo que estrogonofe com batata palha. Notícias que vão mudar a sua vida. Vixe, Maria. Fiuk revela que sempre sonhou em ser cantor. Ah, por isso que eu digo, nunca dizia que é do seu sonho. Durma na hora do trabalho. Mais uma, contraia. Vitória Beckerham critica pessoas falsas. Ai, Maria, tem gente que é tão falsa que devia vir dentro daquela sacolinha preta que tem na 25 de março. Última de hoje. Márcio Garcia conta que já foi humilhado antes da fama. Eu não sei não, mas eu tenho pra mim que os humilhados já foram exaltados e eu tava, era dormindo. O único plano da sua vida que você sabe que vai dar certo É o plano funerário Se não deu certo aí, um dia vai dar É claro, é evidente, né meu? É potencial O senhor é chegado com a resenha assim Tudo isso aqui é resenha O dia fica muito mais leve com resenha, com bom humor Isso aqui dá valor, resenha Entra aí no Facebook, eu sei que você entra Vai lá no Facebook da Pitu Acompanha a resenha também na internet Faça parte do moíro da resenha lá Vai lá no Lariado pra você ver Facebook.com.br E faça parte, você também Da nação Pitu Jara Ela é muito tabeludo Ela tem os braços tabeludo É conhecido como carpete Eu vou perguntar se ela tá vendendo cabelo Não, não Não, não Não, não É o meu 10 reais É homem, é mulher É mulher É mulher Não é Alô? Alô? Ôpa, dona Noelia, eu tô ligando pra saber se a senhora ainda tá vendendo cabelo Tô vendendo cabelo Ah, não é dona Noelia, né? É Me diga uma coisa, dona Noelia, como é que a senhora tá vendendo cabelo? Não, não vendo cabelo não Mas se a senhora vendendo cabelo no quilo, no metro, como é, hein? Não, não vendo essas coisas não, não tenho cabelo salão, não tenho essas coisas não, não Mas cabelo que tem aqui, dona Noelia, não é da cabeça não É do braço, que a senhora ia tirar pra vender Tira da sua mãe, viu? Você não parece um carpete, né? Tira da sua mãe, porque você, você liga pra casa Eu sou uma pessoa de bem Eu sou uma mulher de respeito, viu? Carpete? Que coisa é joia! Que coisa tá tudo pra lá, tá tudo liso Pegou? Noelia Carpete Olhado! Vamos! Obrigado, tá? Alô? Ô, Noelia, ainda tá vendendo cabelo? Pois deve ser um viado que vai me dando um c**** e a c**** Carpete? Pega o do seu pai e de sua mãe e compra e bota, viu? Bem cabeludinho, né? Seu b**** Não fique ligando pra cá, não, seu c**** Pra dizer isso, não Seu café Vá tomar num c****, viado Ei, você sabe com quem você tá falando? Eu tô falando com um b**** Que ligou pra minha casa que não tem o que fazer, seu c**** Acertou A hora do moção O fenômeno está no hora Zap, zap do moção O grupo que tá escutando a gente aqui, Catra, é o grupo Aua Jaula Deixa o moção Salve munção, salve rapaziada do programa Tamo junto, aqui é o Alexandre do Taboão da Serra Chama, chama, ele que é mais versátil que escada da Polishop Homem que foi criado a base de leite com pera e nescau com colágeno Fala, potência, meus princesos Fala, sua príncipe Ela que é o papel de pão que Mark Zuckerberg anotou a primeira senha do Facebook É fraca Fala, potência Ninguém tá falando, é Arthur Manda um alô aí pra galera dos aplicativos aí, filho É nóis, tamo junto Chama, chama, ele que é mais temido que dedo de proctologista Maquiou o Juliano da Cidade Tiradente Chama papai Aqui na guerra O bicho aí que é de Tiradente, mas só anda com o carro na banguela Fala, potência Bom, aqui é a Luana E é isso, gente, tamo junto, valeu, moção Ó, Luana Cheiro, Luaninha Ela que depois de academia fica mais quebrada que ovo O de chocolate depois da Páscoa Aqui é a Aninha, de Arapiraca, Alagoas Quero dizer que não perca um programa seu Beijo Charade Sua fenômeno, obrigado pela audiência Ela que é coach, ensinar namorado a assistir o programa Siga Bem Caminhoneiro Boa tarde, moção Aqui é a Leite Odosa Gordinha Gostosa E pra cana do Bom Pastor Natal, Rio Grande do Norte Te ouvindo pela 96 A rádio que é número 1 A 37 anos Beijo Uhul Cheiro, fenômeno, totosa Ai, o bicho arrumado Ai, é mais arrumado que armário de freira Cheiro pra tudo Pensa que a mulher que tá mais perguida que pinguim no sertão O Brasil é só moção Agora que eu vou ligar Calma, calma Vou tirar a paz E falando isso, paz é igual a calcinha Não deixe que qualquer um tire a sua Agora, se você quer ficar em pé Toma um café assim, maratá Pra você ver Hora do café, aquela hora que você anima Aquela hora que você tá pensando nas coisas Hora de bater assim um papo Hora do cafezinho sagrado Seja na empresa, seja em casa No dia a dia tem que ter um cafezinho A linha mais completa do Brasil a maratá Tem qualquer sabor Tem do jeito que você quiser Tem elevado, tem ele descafeinado Superior, tradicional A linha mais completa, produzida com os melhores grãos É maratá Por isso que todo dia eu vou tomar Eu tomo pra acordar Pra trabalhar Café maratá O melhor café que é Vou ligar agora pra Jojete Jojete? Eu vou dizer que ela quer que todo mundo em casa Use máscara Que isso? Que ela é fraca de feição Será, hein? Chama, chama Chama Alô Opa, Dona Jojete Tudo bem? Tudo bem Dona Jojete, eu tô ligando pra senhora Porque algumas pessoas estão reclamando Porque a senhora só tá andando de máscara Aí pela calçada, tá entendendo? Você, escuta aqui Quem lhe informou, lhe informou muito mal Ah, então, Dona Jojete Eu acho o seguinte Já que a senhora não tá usando máscara Então é a cara da senhora mesmo Que a senhora é muito desabonitada Ah, eu sou filho de r**** A senhora tem uma feição tão fraca É, a sua, a sua E a sua é pior ainda Você foi assim desde que nasceu Ou tá usando máscara? É, você é uma r**** safada É, o filho da p**** Ah, tá o neto dele Fica incrível Ontem, mãe, né? Exatualmente, doutor A pessoa não usa nem no canal Homem, homem, homem Alô? Oita, pela voz Tu não é feio, não Tu tá pelo avesso Uma p**** da sua mãe, seu feio Seu cacol da moleca Ao respeito E feio que eu a feio Caba, bandido sem vergonha Eu vou desligar Senão tu vai me matar de susto Cela da p**** Chega uma p**** Ô, povo, eu sei Não É, mas Ingele É, piada, né? Ô, povo Ô, bruto Ô, coelera de morto É, que é um legal Rolinho de fio Então, continua fulera E lá no site Nas redes sociais Vai lá Por aqui É um ca É um doce É um osso Caboço Então Vai, 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 vai Vai embora Vai, vai, vai Vai embora Já tá na hora